Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promário na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. Então vamos lá, Ensino Médio, essa é a aula 27 e nós vamos falar sobre arte e memória. A cultura abrange todos os aspectos que constituem uma sociedade, desde artes, tradições, ideias e linguagens, até técnicas e objetos do cotidiano. Todas essas criações culturais são transmitidas através das gerações e a cultura está sempre em transformação. E esse processo dinâmico pode ocorrer por meio do diálogo com o passado, seja para romper algumas práticas ou para reafirmar uma crença. E é por isso que os artistas, críticos e pensadores da cultura buscam promover o diálogo com as produções de outras épocas, estabelecendo vínculos entre a cultura do passado e a do seu tempo. A artista brasileira Tarsila do Amaral pintou uma tela em 1928 e deu de presente para o escritor Oswald de Andrade. Diante da figura de pé gigante, ele resolveu chamá-la de Abapuru, palavra que em Tupi-Guarani significa homem que come carne humana. E no português, claro, podemos traduzi-la como antropófago, termo que também foi usado por ele para nomear um manifesto poético que propôs uma nova postura para a arte brasileira da época. Oswald escreveu uma publicação em 1928 chamada Manifesto Antropofágico, sugerindo que os artistas deveriam assimilar as propostas dos movimentos modernos que ocorriam na Europa, como o cubismo, e incorporar aspectos fundamentais da nossa tradição, como a cultura popular indígena, por exemplo. Esse manifesto teve grande importância na dinâmica cultural brasileira e propunha uma atitude de ataque à cultura do colonizador, sugerindo uma deglutição da cultura europeia, para com isso criar algo que fosse além dela. A sugestão foi apontada para apropriação, mistura e valorização da cultura mestiça, da nossa cultura mestiça. É, gente, a metáfora criada por Oswald marcou a produção artística brasileira no início do século XX, fazendo referência a um aspecto cultural de alguns povos indígenas que habitavam originalmente as Américas. Afinal de contas, o Brasil foi formado por uma mistura de diversas culturas, né? Pouquinho mais pra frente, na década de 60, a Tropicália, movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura popa nacional e estrangeira, misturou manifestações tradicionais da cultura brasileira às inovações estéticas radicais, ou seja, propôs transformações. Baseada no movimento dos modernistas, a Tropicália consistiu em deglutir todas as tendências, informações e manifestações do pensamento, para então expressar a realidade do artista brasileiro, adicionando as influências da época, como o concretismo e a pop arte. Minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os passos do mar Soltei os segres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer Embora emblemático no cenário político contra a ditadura militar, o tropicalismo foi visto por seus adversários como um movimento vago e sem comprometimento político, como uma época em que os diversos artistas lançavam canções abertamente criticando a ditadura. De fato, os artistas tropicalistas fazem questão de ressaltar que não estavam interessados em promover através de suas canções referências temáticas tradicionais à problemática política ideológica, como era feito até então pelas canções de protesto. Eles acreditavam que a experiência estética valia por si só e ela própria já era um instrumento social revolucionário. Eu estava precisando mudar alguma coisa, eu estava carente de mudanças. E uma das brechas do sistema era isso aí que chama de arte e música. A repressão se dava mais violentamente, é claro, ao nível da palavra. Então, gente como Geraldo Vandré, gente como próprio Chico Buarque e tal, tinha muito mais olheiro em cima deles do que... Então, talvez a Tropicana tenha sido isso, um meio de conseguir dar a volta por cima e fazer a revolução mais num outro nível, ao nível do comportamento, enfim, do que ao nível da palavra. No campo do teatro, um dos eventos que mais marcaram o movimento foi a montagem inédica realizada pelo Teatro Oficina, em 1967. A peça O Rei da Vela, escrita em 1929 por Oswald de Andrade, foi dirigida por José Celso Martinez Correia, um dos nomes mais importantes ligado ao teatro brasileiro. Além de diretor, ele também teve destaque como ator, dramaturgo e encenador. E impressionou o público com soluções estéticas radicais e diálogos extremamente violentos. A ditadora censurou a peça O Rei da Vela por agir contra o regime. O espetáculo sobre um agió de seu sócio, que mantém clientes enjolados, havia estreado em outubro de 1967 no Teatro Oficina e foi apresentado até dezembro daquele ano em São Paulo, viajando em seguida para o Rio. E de lá foi para a Europa em abril de 1968. O grupo estava em cartaz em Paris e os atores participaram ativamente das manifestações por lá. De volta ao Brasil, antes de retornarem aos palcos, foram direto para a divisão de censura e diversões públicas. A peça escrita por Oswald de Andrade foi remontada 50 anos depois pelo mesmo Zé Celso em 2017, e tendo o mesmo Renato Borg como protagonista. Em 1961, quando eles alugaram a sua primeira casa de espetáculos, lá na rua Jaceguay, no centro de São Paulo, e esse lugar virou o Teatro Oficina. E foi lá que o tropicalismo foi lançado. Esse espaço teatral foi tombado patrimônio público histórico pelo Condemparti em 1982 e foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi, uma italiana radicada no Brasil. A mesma que desenhou dois edifícios emblemáticos na cidade de São Paulo, o famoso prédio do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e o Sesc Fábrica da Pompeia. Ela transformou esse espaço em um teatro pista, com parede de vidro dos lados e um teto retrátil, abrindo muitas possibilidades para os elementos cênicos. A arquitetura do teatro também foi vencedora da Bienal de Praga de 1999, e é por isso que é considerado um patrimônio cultural brasileiro, por sua capacidade de autotransformação e resistência às constantes mudanças socioculturais e políticas, contribuindo até os dias de hoje para o panorama cultural brasileiro. Pois foi nessa intenção que sua história se fez, ser marcada por estudos, uso da técnica, remontagens e releituras para preservar a memória cultural dos processos artísticos que aconteceram por lá, para a preservação da memória. O Teatro Padre Bento é a mais antiga e tradicional referência cultural e arquitetônica da cidade de Guarulhos, e já foi palco de inúmeras apresentações ao longo de sua história. Seu prédio também foi tombado pelo Condempate, e pelo Conselho Municipal de Patrimônio de Guarulhos. Ele foi inaugurado em 1937. O local foi originalmente um sanatório e abrigou pacientes com ranceníase, que em busca de um espaço para a realização de atividades para seu próprio entretenimento, fabricavam móveis e produziam pinturas decorativas e materiais técnicos. Na década de 60, com o controle da doença, o local foi aberto à comunidade. Em 2008, ele foi restaurado e modernizado, conservando a sua arquitetura arte-deco, e foi inaugurado no aniversário de 447 anos da cidade de Guarulhos, e proporcionou mais um espaço para os artistas expressarem a sua arte, e parou acesso à informação e cultura por meio de peças musicais, cênicas e instrutivas de forma democrática. Da memória faz parte a experiência que vivemos no passado, e aquelas vividas também pelos nossos ancestrais, pois algumas vezes elas podem servir de ponto de partida para produções artísticas contemporâneas. Alguns artistas, em busca por conciliar o passado com o presente, voltam-se para sua herança afetiva e reúnem objetos, fotografias, documentos, até as suas histórias escutadas sobre os seus antepassados. Eles procuram respostas para a passagem e a velocidade do tempo, e oferecem a sua privacidade ao espectador. E com vocês? Como seria o processo criativo de vocês sobre memória? Existem coisas que vocês gostariam de esquecer? Coisas que gostariam de perpetuar? Então deu para entender o quanto o artista se baseia nas histórias, o quanto é importante preservar essa memória cultural, até a nossa memória familiar, para a gente passar para as gerações, porque é a nossa herança, nossa herança cultural, nosso patrimônio. Então a gente sabendo tomar conta do nosso patrimônio, da nossa herança, das nossas histórias, a gente parte para tomar conta da herança social, da cultura social, de uma forma generalizada. Porque além de servir como inspiração para os nossos projetos, não só artísticos, mas também serve como inspiração para o nosso projeto de vida. A gente pegar as coisas boas para levar para frente. Então tomar conta e preservar das nossas histórias, das nossas coisas. É isso que eu vou querer saber na tarefa dessa semana. Gostaria que vocês escolhessem algum objeto antigo, da família, uma foto, uma música, ou alguma história para ser escrita e postada lá na plataforma. Eu vou pedir para vocês descreverem direitinho o que tem na foto, ou como é o objeto, o que esse objeto significa na sua família, qual é a história e o porquê da sua escolha. Então é isso pessoal, tenha uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!